Cidade Maia, um verdadeiro bairro planejado de alto padrão em Guarulhos, ao lado do Parque Shopping Maia, que você acessa a pé e perto do Bosque Maia. Localizado no eixo mais desejado de Guarulhos, formado pela Paulo Faccini, Bartolomeu de Carlos e Salgado Filho. O Cidade Maia é formado por cinco condomínios independentes. Você acessa por uma entrada imponente, chega a um estacionamento que possui 150 vagas exclusivas para visitantes e chega até uma entrada particular do seu residencial. Repetindo, são cinco condomínios totalmente independentes, cada um com a sua entrada particular, para você morar com toda a segurança e exclusividade. Além disso, cada residencial possui mais de 20 itens de lazer completo. Os cinco residenciais são unidos com uma praça central de 5 mil metros quadrados. E além de todos esses benefícios, todas as quartas-feiras tem uma feira orgânica na porta da sua casa. Gostou? Então venha conhecer o maior e mais magnífico bairro planejado de Guarulhos.